Vai, pô passando Pô passando Continua Continua Vem Senta Ó, o dedo tá quente Ó, segura nas barras de fé que tá do lado aí, você tá vendo aí? Senta Senta Aí Põe outra mão Já tá quente Põe outra mão Agora escorrega Vem, 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 vem Vem devagar Vem, fecha a perna Fecha a perna Solta a mão Solta a mão Solta a mão Tá quente, bebê Vem, carnes Vem, carnes, daqui agora Ela vai de novo Vai Vamos beber Vem Vem, 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 Eu não vou ficar com medo.